Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxid Not Included na nossa base do Quebrando Gelo. Nesse segundo episódio até meio desconexa ainda as coisas, né? Aprendendo aí aos poucos como lidar com esse início aqui de game aqui, mas já vemos que é um problema, né? É um problema realmente esse frio aí no início, se você não tiver duplicantes que fiquem imunes aí ao ambiente frio, pode causar diversos problemas e talvez o principal deles aqui sendo a falta de velocidade dos duplicantes. É uma queda muito brusca na velocidade, 50% no início principalmente e chega a ser até perigoso. Vamos acelerar aqui o jogo. Opa, já chegou mais um, bora. Agora, escolho o modelo. Temos aqui, ó, um imune aqui ao frio, ó. No caso seria a Lara. Não construtivo e inflatulento. Que beleza, hein? Que beleza. E temos aqui um dedo verde. Com a agricultura um pouco aumentada. Esse aqui tem a pecuária aumentada, mas eu já tenho um que laça as criaturas já. Com mais 5 de força. Eu acredito que esse mais 9 de força aqui seria legal pra mim. E ele já vem com o dedo verde, eu preciso de um agricultor bom. Então vamos colocar o Darcy e ver quem ele vai ser aqui na fila do pão aqui. Quem vai ser. Aí o Ed. Aí Ed. Seja bem-vindo, mano. Obrigado aí, mano, por apoiar o canal. E bora. Ed, Luiz, Barbosa. Vambora. Deixa eu já arrumar ele aqui, ó. A prioridade, o Ed, ele vai ficar nas plantas, na agricultura, ó. Brabíssimo. E aí como segundo, deixar ele assim, ó. O limpar dele, vamos deixar ele com 1 de limpar. E 2 na agricultura. Certo? Na verdade o Suprilho eu vou deixar ele também assim. Dessa forma. Temos aí um bom limpador agora também. Aí essa parte de baixo aqui, eu já vou começar até a fazer essa abertura aqui. Pra gente já começar a ter um reservatório. Né? Ainda não tenho. Mas terei. Deixa eu até tirar essa parte aqui e colocar aqui. É, tá vendo, ó. Mineral bruto. Eles vão ter que mudar isso, mano. Tem estruturas que são específicas do early game. Que eles não podem tirar essa possibilidade de construir elas de madeira também. Né? Uma delas seria aqui a bomba manual, o esvaziador de garrafa. Garrafa. É... Tem até aqui a ponte de líquido, ó. É... A gente não consegue construir esse tipo de material... Sem esse tipo de material disponível aqui no início. E esse mapa não tem mineral bruto. Eles vão ter que colocar pelo menos alguns veios espalhados de rocha ígne, alguma coisa assim. Porque senão fica muito complicado. O jogo ele é baseado nesses minerais brutos no early game. Aí, ó. Tá colhendo a comida aqui, beleza. Temos mais 10 mil calorias disponível outra vez. E vamos colocar pra plantar aqui tudo que tiver disponível. E continuar liberando as coisas. Planta aqui. E continua plantando onde deve pra plantar. Então, é... Vamos abrir por aqui, ó. Terminou mais uma pesquisa. Tá vendo como é só jogando que a gente começa a perceber esses pequenos detalhes? Mas... É... Eu acho que eu já vou liberar a parte de criação de animais. Acho que é interessante, hein? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu já liberei agora os blocos adiabáticos. Com eles eu consigo começar a estocar água. De maneira mais eficiente, né? Hum... Vamos fazer, então. Vamos nessa direção aqui, ó. Eu não vou criar animais agora, mano. Eu vou fazer o seguinte, então. Tá, vamos fazer a parte da pecuária. Já pra gente começar a levar essas criaturas pra um determinado local. E eu vou abrir isso aqui pro lado de cá. Vou abrir isso aqui até o final. Isso aqui pode tirar. Certo? Que aí eu vou pegando essas... Essas sementes que estão espalhadas... Por aí. Né? Ainda tem bastante comida espalhada no mapa. Mas como eu já tô plantando minha própria comida... Já fica mais tranquilo. Só tá faltando sementes, né? Eu tenho que encontrar mais sementes. Isso aqui é dum, meu... É dum... Uma falta de tato dos desenvolvedores. Peraí, deixa eu só colocar mais um aquecedor aqui. Na verdade, ele iria aqui, né? É que eles só não escavaram aqui. Quem é meu escavador mesmo? Deixa eu ver aqui. Escavar é o Gabriel. Pronto. Aí, deixa assim, ó. Certo. Acho que assim tá bom. Não dormiu fora da cama aí, mas não tem problema não. O quarto aqui tá de que tamanho? Estamos falando aqui de 57 blocos. Tá bom. Ativo essa colheita aqui pra nós. E aí eu consigo colocar mais... Duas camas aqui dentro. E aí eu preciso de mais um aquecedor. No caso aqui. Ué, por que que não deu pra... Nossa, tem duas sementes aqui pra ser retirada. Onde tinha mais sementes aqui, né? O alvéolo. A alvéola alvéola, que eu vou levar lá pra baixo depois. Boa. Vou continuar escavando que dá bom. Pesquisa sendo feita. Temos água. Energia. Em que direção podemos ir daqui na energia atualmente? Carvão não tem. Podemos fazer carvão com madeira, provavelmente, né? Não, é carbono refinado, né? Mas eu preciso de qualquer maneira da pesquisa. Tem jeito. Ó, tá vendo? Composteira também só faz com mineral bruto. É... Vamos puxar pra cá, ó. Vou puxar isso aqui. Aumentar essa prioridade. Porque eu quero isso aqui, ó. Quero isso aqui. Deixa eu até liberar aqui pro Gabriel já... A escavação melhorada. Certo? O Ed, ele ficou na agricultura, então... Toma, agricultura, pra você. O Douglas é nosso pesquisador bruto. Mais um pra você também. E o Tiago, que ele entrou como pesquisador, mas na verdade ele é construtor, não é isso? Não. Não, falei besteira. É o Almirante que entrou como pesquisador. Almirante Arcanjo. Mas aqui, ó. Pimba, Tiago. Toma. Deixa eu dar um chapéuzinho já pra eles, ó. Engenharia mecatrônica. Pecuária. Agricultura. Pesquisa. E pesquisa. Começar a dar uma diferenciada na coisa. O Gabriel... Cadê o Gabriel? Aqui, ó. É... Nosso construtor agora eu posso pôr prioridade também, né? Já tá? Boa. E aí eu quero que priorize aqui, ó. Quero que priorize pra cá. Só tem 8K só de madeira. 300kg de água. Ah, tá gastando bastante madeira, né? Esse negócio aqui. Pronto. Local pra plantar eu já tenho bastante já. Agora é só liberar as áreas de escavação. Mais um escavador é bonito aqui no começo, hein? Já dá pra dar um adianto legal. Se a gente for manter esse tamanho aqui... Vamos cancelar isso aqui, então. É... 8. 8 tá bom. Seria aqui, ó. Seria aqui, então. Então a escada ficaria aqui. Esse sai, esse sai. Terminou mais uma pesquisa. E essa escada... Vai descer por aqui, ó. Pronto. Começamos já a delinear já alguma coisa. Essa outra escada vai vir aqui depois. Ó, já cai no urânio já aqui, ó. Minério de urânio no caso. Tá, então... Esse bloco vem até aqui. E essa área aqui embaixo aqui faremos... É... Com blocos adiabaticos, mas eu ainda não tenho, tá vendo? Mineral bruto aqui no início aqui. Eu já posso escavar já... É... Granito. Né? Tem aqui um pouquinho de etanol, que a gente pode até transformar esse etanol aqui em combustível... Em combustível não, em energia. Apesar que aqui no começo não tem muito como fazer isso, né? Eu precisaria de uma pesquisa aqui específica. Mas eu já quero isso aqui, ó. Quer liberar esse aqui. O cabo de alta potência. Que aí a gente já vai em direção desse cara aqui, ó. Que eu quero derreter água igual gente grande. Pra fazer isso eu preciso... Aqui, ó. Preciso disso aqui, ó. Refinaria de metais. Então vamos nessa direção, certo? Combustível, comida. Aqui eu preciso fechar esses dois bloquinhos aqui. E colocar aqui dentro o bebedouro, tá vendo? Falta recurso. O que falta? Falta material bruto, que é o mineral bruto no caso. Que não tem no começo desse mapa. E eu não acho que isso seja proposital, tá? Não acho que isso seja proposital. Pra mim isso foi realmente um erro dos desenvolvedores. Eu acho que não era essa a intenção deles, não. Tá? Não faria sentido isso. Vou abrir por aqui, ó. E ir atrás dessas coisas que estão enterradas aqui, certo? E aqui também. Ó. Agora eu tenho o material agora pra fazer a construção. Então agora eu posso fazer o bebedouro aqui, ó. Vamos até acelerar pra já ganhar o bônus. Apesar que o bônus daqui eu preciso de decoração, né? Aí, ó. O bebedouro vai entrar aqui. Beleza. É... Acho que dá pra gente ir até uns... Talvez uns 10 duplicantes, provavelmente. Tranquilão aqui no início. Só preciso pegar essa comida aqui que ficou um pouco mais pra cima do que eu esperava. Só que acabou... Ah. Pera aí. Deixa eu parar de gastar madeira aqui, gente. E começar a trocar já pra rocha. Começar a trocar essas escadas aqui pra rocha. Senão vai dar ruim já já a minha madeira. É... Escava pra cá, Gabriel, por gentileza. Aqui é importante, ó. E dilacid aqui, ó. A sementinha da... Da plantinha nova de... De decoração. Certo. Aí essa pesquisa que eu tô fazendo agora é a pesquisa do cabo, né? De alta tensão. É... Isso aqui... Tá errado essa porta aqui, mas pode ser assim. Não tem problema, não. Puxar pra cá, ó. E puxar pra cá. Aí, mais uma pesquisa. Acho que eu já vou direto pra cá, ó. Condição. É... Eu não tenho combustível pra isso, né? É verdade. E o próximo combustível... A próxima fonte de energia, eu acho que é a pesquisa amarela. Que seria materiais. Tô certo ou tô errado? Ah, não. Tá... Aqui, ó. Geradora petróleo. Hum, que beleza. Vamos gastar esse... Esse etanol aí, sim. Certo, certo, certo. Tá. Não, então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos liberar já aqui... O combustível fóssil. Olha aí. Quem diria, hein? Combustível fóssil. Depois eu vou pra bateria inteligente. E na sequência, eu já pego a refinaria de... A fundição. Que seria a refinaria de metais. E aqui por cima aqui, a gente vai... Caminhar tranquilamente. Tranquilamente. Aqui por cima... Liberando essas... Essas tranqueiras aqui, ó. É comida. Food. Ih, perdi aqui o bônus. Pera aí. Pronto. Pronto, pronto. Isso aqui vai estragar? Não. 96. Bastante comida aqui embaixo aqui pra mim também. Alguém ficou sem cama? Cinco camas. Cinco camas, cinco duplicantes. Não. Tá, vocês viram que eu não tô me preocupando com oxigênio por enquanto, né? Tô bem de boa. Levando em consideração aí essas reservas de oxilito. Mas são só cinco, tá? Isso aqui parece ser bastante, mas é cinco quilos de oxilito. Aqui só tem um grande aqui, ó. Que é esse de 65. No geral, não tem muito oxilito, não. E se for pra fazer alguma coisa aqui, o difusor de oxigênio não faria diferença nenhuma, porque não tem alga aqui. Jardim de algas... Nem de brincadeira. Citação de sublimação, também não. Vamos lá. Vamos escolher o modelo aqui. Semente da alegria. Olha, oito de agricultura e imune ao frio. Pecuária. Temos um gourmet, ó. Temos um gourmet. Eu vou precisar de alguém bom na cozinha. Elegância, nata. Putz, esses oito de agricultura me pegou, hein? Ainda com o traço novo aí. Imune ao frio. Mas eu preciso de alguém bom na cozinha. E ele já vem com um operar bom também, ó. É interessantíssimo o Atila aqui, viu? Vamos imprimar. Vamos imprimar o Atila. Seja bem-vindo, Atila. Quem é você? Ó o Lucas! Ó o Lucas aí. O inventor do inventário infinito nos jogos. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, mano, por apoiar o canal há tanto tempo. Espero que você dure muito tempo na base. Não tenho como garantir, tá? Se alguém vai durar muito tempo na base. Aí, ó. Agora eu tenho material pra fazer escadas, ó. E eu posso começar a trocar essas escadas de madeira. Certo? Tá. Eu perdi acesso ali, né? Vou entrar por aqui. O Gabriel tá pegando aqui pra gente material, ó. Sete bronca aí, Gabriel. Quando tiver tarefa de escavação, o Gabriel nos salvará. Depois aqui. Pra ir pegando as sementes, tá? É importante pegar essas sementes o mais rápido possível. Pra já começar a fazer minha própria comida. É... O Atila entrou. Que agora é o Lucas, no caso, né? E ele vai ser nosso cozinheiro. Então vamos colocar ele um com operação e dois cozinha, né? E aqui embaixo aqui a gente começa... A preparar algumas comidas. Isso aqui vem pra cá. A cozinha, agora, ela obrigatoriamente tem que ser fechada por causa das receitas novas, né? Ó, terminou a pesquisa. Vamos em direção à bateria. E depois à refinaria de metais. Pra onde eu começo a levar esse bicho? Vou trazer pra cá. É, acho que eu vou começar a ter problema com oxigênio já, hein? Colocar uma célula? Tá, não. Vamos fazer o seguinte, ó. Antes disso, deixa eu abrir aqui o mais rápido possível. É... Vem cá, Gabriel. Vem pra nós. Rapidão. Abre essa área aqui. Olha aí o tanto de semente que ele encontrou. Ih, ficou preso. Filha da mãe. Peguei. Aqui, aqui, Gabriel. Aqui, Gabriel. Pô, você tá de sacanagem, hein, mano? Aqui, ó. Putz, bem na hora de... Vou ter que tocar o alarme vermelho. Pronto. Só isso. Não, não vai. Se aquece aí de novo. Vai cagar. 2, 4, 6, 8. Acho que 8 tá bom, né? 10 talvez seja muito aqui pro início. Tem que esperar aparecer as sementes. Bastante comida aqui embaixo ainda pra pegar. E aí a gente vai levando lá pra baixo, lá. Esse dióxido de carbono ainda. Tem muito oxilito aqui em volta, tá? Apesar de ser alguns veios pequenos, mas ó aqui, ó. Esses veios aqui, ó. São tudo de 65, ó. Esses aqui, ó. Tudo 65, ó. 69, ó. Então tem bastante oxigênio ainda. Boa. Cadê o nosso responsável pela construção? Tá fazendo o quê? Deixa eu já abrir mais pra cá isso aqui. E colocar já o outro aquecedor aqui, ó. Vou trazer... Vou trazer pra cá, então. É... Não adianta querer usar bloco de neve só pra ficar bonitinho, porque vai derreter, tá? Não sejamos inocentes. Vou trazer até aqui já. Por enquanto esse tamanho tá bom. Por enquanto até aqui tá bom. Tá me incomodando muito. É esse probleminha do frio aí. Até aqui. Peraí, escava aqui. Mais quatro pra baixo. Pra jogar esses materiais lá embaixo. Certo. E aqui uma bomba manual. Aqui tá bom. É... É aqui, ó. Esse vai ser o nosso primeiro reservatório, hein. Olha que delícia. Escava, hein. Escava, hein. Malditos. Tá. E aí aqui. Beleza. Eu fiz de... Bom, tudo bem. Aí. Ficou preso, ó. Cidadão de bem, né. Esse é o famoso cidadão de bem, pra quem não conhece. Eu tanto me referencio. É escabra. Vou aproveitar com esse espaço na frente aí. Metei aqui uma caixa... Hum... Vou colocar aqui, ó. Caixinha de ração pra trazer essas comidas. A gente vai vacilando por aí. Bastante comida pra pegar. Mas só não alcançaram. Vai dormir, vai dormir. Dois, quatro, seis camas. Sete, oito. Ih! Faltou oxigênio lá dentro, hein. Ó aqui, ó. Oxilito todo aqui, ó. Muito bom. Vamos usar aquela estrutura nova, então? Oxilite sconce. Aqui e aqui. Vamos ver se vocês são brabos mesmo. É... Já vamos entrando por aqui. É que tá fora aqui o quarto, né. Ele tá completamente fora porque eu usei outras medidas aqui, mas... Olha o tanto de oxigênio aí na base pra se espalhar. Peraí, deixa eu primeiro escavar isso aqui. Certo? Certo. Aí, ó. Tá preso? Tá preso, claro. Perdão, desculpa, gente. Minha garganta tá... Garganta de véio. O negócio tá feio. Liberar aqui. Liberar aqui. É... Próxima pesquisa. Agora sim, o bichão aqui, ó. Toma. E aí, como é que a gente vai fazer com esse dióxido de carbono, Marcelo? Porque não vai ser pouco. Primeiramente, nós vamos unir todo esse... Trazer aqui pra baixo, né. Traz aqui pra baixo. E aqui também. É aqui por enquanto. Chegaram ela a trabalhar. Trabalha aí, trabalha aí. Vamos acelerar isso aqui. Vamos focar no que é importante. Ó, a comida voltou, ó. Pra quem tinha dúvidas. Se a comida tinha zerado, ela sempre volta. Isso, obrigado. Agora eu quero que feche aqui assim. Tá? E quero prioridade nessa construção. E nessa também, por que não, né. Pra já começar a processar esse material aí. Essa comidinha nova. Pode abrir aqui. Aí, boa. Pesquisa avançada atorando. A minha ideia é trazer pra cá. Cuidado com animais. E ponto de soltura. Certo? Acho que é isso, né. É isso. Comida tem. Tranquilo. Já vai chegar mais um dupe. Vamos acelerar esse processo deste lado de cá. E talvez melhorar... Banheiros? Eu não posso pensar em melhoria de banheiros enquanto eu não tiver canos decentes, tá? Não adianta eu querer ficar passando água dentro de cano nesse começo de partida. Até mesmo por causa dessa nova mecânica que tem no jogo de que é construído com a temperatura abaixo de 45 graus. Mantém a temperatura, né. Então agora os blocos adiabáticos, olha lá, foi construída na temperatura que ele tava. O que isso significa, Marcelo? Que os meus canos adiabáticos, eles vão estar congelados. E quando a água passar por dentro do cano adiabático, ela vai trocar a temperatura com o cano adiabático congelado. E a água vai congelar e vai quebrar o cano. Tá? Então, iremos evitar isso... É... O máximo possível. Eu só quero trocar de lugar, talvez, o quarto. Eu quero trazer o quarto mais pra cima já. Talvez nessa reta aqui, ó. Talvez pra essa reta eu quero trazer o quarto já. Oito dupes é um comecinho legal. Só que agora com o tamanho dos quartos, temos um problema com esse aquecedor novo aí, né. Ele ocupa espaço no quarto, vamos ter que dividir o quarto. Chegou um duplicante novo. Opa! Nove de escavação. Nossa, ótimo o duplicante. Ótimo, ótimo, ótimo. Apático e anêmico. Horrível. Horrível esse. Anêmico, horrível. E esse aqui... Meia boca, né? Meia boca. Nem é Nico. Quem é o Nico? Seja bem-vindo, Pedrão. Ó o Pedrão aí. Valeu, Pedro. Obrigado, mano, por apoiar o canal há tanto tempo. Seja bem-vindo. A baguncinha. É... Pode trazer pra cá tudo que for comestível. Menos o Pike Apple. Que o Pike Apple eu vou trazer pra cá, certo? Aí aqui, o que que faremos aqui? Aqui nós vamos usar o bloco de malha. E nós vamos trabalhar o bloco de malha mais ou menos aqui. Talvez eu deixe um buraco aqui. E aqui nós vamos colocar alguns esvaziadores de garrafa, certo? E nossa água começa a vir pra cá. Assim que possível. A comida aparecendo. Do nada. Do Neida. Por aqui. E abre aqui. Pra mais oxilito. Quando tiver esse oxilito na tela aqui, eu tô tranquilaço. Eu tô preocupado sabe com o quê? Com a madeira. Não sei se vocês repararam. Deixa eu até puxar aqui, ó. Meter a estação de tos aqui. E já começar a me preocupar com madeira. Certo? Vamos começar a trazer esses bichos pra cá, ó. Vou ver pra cá. Vou ver pra cá. É isso? Por enquanto é isso. Vamos fazer até mais banheiros aqui, ó. É... Vamos fazer assim. Esse aqui sai fora, o da ponta. E a gente pode passar essa escada pra lá. Linha reta. Desenvolveu bem, pô. Desenvolveu bem esse episódio. Tamo em casa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E vamos começar a produzir muito dióxido de carbono. E vamos ver como é que esse... Alvéol, alvéola se comporta. Porque tem muitos na tela. Eu já tô olhando, viu? Eu tô de olho, ó. Olha o tanto aqui, ó. Ah, agora a gente tem esse botãozinho aqui, né? Verdade, ó. Clicou aqui, dá pra ver. Ó, 33 sementes de alvéol. Hum, ele vai... Peraí. Ah, é gelo. Não, então disfarça. Qual que vai... Etanol? Ah, é verdade, ó. O pluma squash. Será que vale a pena gastar esse etanol por energia? Acho que não. Acho que não, gente. Não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia, não. É... Dá QTA aí no gerador. Deixa eu até trocar aqui já, porque vai começar a dar ruim. É... Acelera aqui, por gentileza. E esse bicho aqui acelera. Traz ele pra cá. Quem é que vai laçar lá? Eu coloquei os dois laços em cima do mesmo lugar. Será que foi uma boa ideia? Bom, já posso começar a fazer comidas, ó. Piecaple Skewer. 1200 calorias, qualidade ruim. Então agora façamos o seguinte. Na aba de consumíveis, ninguém mais come este aqui. Pronto. Já vai começar já a fazer as novas comidas. E a gente continua descendo e liberando o mapa. Bora. Mapa em oxilito. Estamos falando o alvéu vera de um pra um, em termos de duplicantes. Certo? Cadê? Já trouxe pra cá? Trouxe. Olha aí. Agora vamos acelerar essa construção aqui, ó. Acelera aqui, por gentileza. Colapso de teto. Olha que beleza. Doido pra ficar preso, né? Não, caiu. Certinho. Aí aqui eu já vou abrir pra cá. E nós vamos dividir os quartos aqui, né? Então, peraí. Esse cabra aqui. Ele pega uma área 4 de distância. É, seria isso aqui. Olha minhas camas. Nossa, o que é isso aqui? Ai, que chique. Peraí, deixa eu até cancelar isso aqui. Como é que é? Essa eu não tinha visto. Nossa. É da DLC, é essa. É, quem comprar a DLC vai ter, né? Já ficou claro aí pra vocês, né? Foi que essa DLC nos reserva. É, tem que abrir aqui em cima. E fechar a parte superior. Mas eu preciso... E mais um dupe pra gente finalizar esse episódio. 1.25. Tá, dá pra esperar. Dá pra esperar. Pra gente finalizar o episódio com 8 dupes. 14 mil calorias. Tranquilão. Aqui tá de boa. Tranquilão também. Beleza. Prioriza aqui pra nós, por favor. Pra fechar esse bônus aqui. Não, esse negócio não funciona, né? Enquanto não tiver dentro de uma sala... Esse troço não funciona. Então, pra um viveiro do tamanho máximo... Eu vou precisar de 6 desse aqui, né? 1. Acho que era isso a conta. Se eu não me engano. Como já tá quase completo já o dos dupes, depois veio o deles aqui. E a gente fica só de olho nos bichão aqui. Eles não vão conseguir fechar porque falta granito. Pô, já gastei tudo. Vou pegar mais aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Acho que assim tá bom. Ai, droga. Mineral bruto tá sendo um problema nesse start aqui. Não tá legal. Não tá legal. Eu preciso só trocar alguns desses aqui. Que eu acho que talvez tenha... Esvaziador demais, né? Trocar. Colocar aqui, ó. Acho que dois esvaziadores é o suficiente. Pronto. Aumentar nosso rate de conversão de água. Acho que é isso, né? Aqui dentro aqui eu posso colocar aqui algumas placas de condição térmica de gelo. Fazer assim, ó. Que aí eu vou ganhando... Área útil aqui. Eu fiz o quê? De madeira, né? Quanto de madeira eu tenho? Nada. Acabou minha madeira. É, a madeira, 20 toneladas, não dá pra muita coisa não, viu? Se começar a construir muita coisa de madeira aqui no início aqui, você pode ter problemas. Fazer o seguinte. Pra fechar isso aqui logo. E eu começar a tosar esse bicho. Tem mais, não? Só tem esses daí? Parece que sim. Só tem esses dois mesmo. Trigo das neves pertinho, ó. Coisa linda. Vai lá, Gabriel. Lá em cima, lá, mano. Brincation with me. Aí, pô. Isso. Vai, vai fazendo. Vai fazendo aí pra ele. Olha. Trabalha em conjunto aqui. Gostei. Vamos lá. Vai entrar o último dupe pra gente finalizar esse episódio. Oitavo dupe. É... Dois, quatro, seis, oito. É isso mesmo. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser. Vai ser, tá? Não importa. Só sei quem vai ser. Olha a Oxymambaia aí. Falei tão mal dela. Coruja da noite com cinco de Atlético. Um ótimo duplicante. Só que esse aqui tem engenharia mecatrônica. É alérgico, mas... E daí, né? É um traço inútil no jogo. É só com aroma floral que o cara é alérgico. É impressionante. Engenharia mecatrônica. Mais um com engenharia mecatrônica. É muito bom esse traço aqui, cara. Ele é muito bom. Mas esse aqui tem Atlético. E apático também é um traço que é ignorável. Eu vou pegar o trator. Quem vai ser o trator? Thiago Brousman. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado por apoiar o canal, mano. Brigadão mesmo. Estamos aí com oito duplicantes. Desenvolvemos bem. Comida sempre tranquilo, né? Nível dificuldade aí completamente aceitável. Terminou mais uma pesquisa. Eu acredito que a próxima... Talvez a gente já possa até começar a liberar a parte dos autocoletores. Por que não? Não vejo por que não. E provavelmente no próximo episódio começar a produzir, talvez, hidrogênio, né? Como fonte de energia. Eu não vejo por que gastar esse etanol de início, não. Porque etanol, para fazer ele, ele precisa de madeira. E madeira... Está um recurso meio complicado aqui no início. Tem a criatura que produz etanol, mas ela é meio fraca, a princípio. Mas tá bom. Vamos finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí